Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de contabilidade de custos. Hoje nós vamos tratar de CPP, CPA e CPV, que é custo da produção do período, custo do produto acabado e custo do produto vendido. Inicialmente, nosso objetivo de aprendizagem, inicialmente, produção, contabilidade de custos, compreender o esquema básico e associar os custos na prática. Então, inicialmente, a gente sempre fala aqui, falou nas últimas aulas, que a contabilidade de custos é voltada inicialmente, foi voltada inicialmente ao controle dos custos, inicialmente das mercadorias e ganhou grande difusão com a revolução industrial. Então, inicialmente, a gente coloca aqui que a vida do contador comercial, vamos dizer assim, era muito fácil, porque não havia necessidade de muito controle e a apuração do resultado era relativamente simples, era basicamente o quê? Custo das mercadorias vendidas, ou seja, quanto custou aquela mercadoria que eu vendi? Que era basicamente o estoque inicial de mercadorias, mais as compras que essa empresa efetuou no período. Aqui eu faço uma observação, essas compras seriam as compras, o valor das compras menos o valor dos impostos recuperáveis, no caso aqui seria basicamente ICMS, FIS e COFINS, o valor desses impostos, eles não entravam aqui para fins de cálculo do estoque, nem muito menos o custo das mercadorias vendidas. Quando eu fazia esse somatório do estoque inicial de mercadorias mais as compras, eu ia ter o estoque de mercadorias disponíveis para venda, que eu faria simplesmente um cálculo bem básico, que eu pegaria o estoque de mercadorias disponíveis para venda menos o estoque final de mercadorias. Ou seja, era quanto eu tinha disponível para venda no início do mês, por exemplo, e quanto eu tinha, quanto ficou no final do mês, por exemplo, se eu fizesse a apuração mensal. Quando eu faço essa subtração, eu vou ter o que a gente chama de custo das mercadorias vendidas, que é o famoso CMV. CMV. Aí um exemplo básico, né? De uma situação corriqueira. Em um certo mês, a empresa Marco Polo, que atua no ramo de comercialização de papiros, realizou compras na ordem de R$ 15 mil. Havia, no começo do mês, um estoque de mercadorias de R$ 2.500. E no final do mês, um estoque de R$ 7.500. O que a gente faz aqui? O que se pede, né? Calcule o valor do estoque de produtos. Calcule o valor do estoque de produtos disponíveis para venda e calcular o CMV nessa situação. Se a gente olhar aqui para trás, é basicamente isso. Provavelmente vocês escutaram que CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. nada mais é do que essa fórmula que está representada aqui. É como eu faria isso, né? R$ 2.500. A questão diz que é o valor do estoque inicial das mercadorias. Compras, ele diz na questão que foram R$ 15 mil de compras. Quando eu faço o somatório dos dois, estoque inicial mais compras, eu vou ter as mercadorias disponíveis para venda. Que vai ser R$ 17.500. E a questão diz que no final do mês, ele tinha R$ 7.500 de estoque. Ou seja, menos o estoque final, eu vou ter as mercadorias vendidas. E no nosso caso aqui, são R$ 10 mil. Ok? Ou seja, a empresa teve um CMV de R$ 10. Ela ainda tem no estoque o valor de R$ 7.500. Vai aparecer lá no balanço da empresa estoque de mercadorias R$ 7.500. E teve uma movimentação de compras no mês de R$ 15 mil. Essa é a situação da empresa. Ok? Aí, isso aqui é a situação do ponto de vista da empresa comercial. Onde a empresa comercial, basicamente, ela faz o quê? Ela compra e ela revende aquela mercadoria que ela comprou. Ela não transforma essa mercadoria para poder, ou essa matéria-prima, para poder vender. Então, por isso que eu falei alguns slides atrás, que era muito simples a vida do contador comercial. Por quê? Ele basicamente só fazia essa apuração. Ou seja, somava valores e subfaía. Muito simples. porém, no contexto da indústria, nós temos um contexto diferente, né? Eu tenho material consumido. Lembra lá que a gente falou nas últimas aulas que eu compro matéria-prima e eu só posso considerar como custo no momento que eu utilizo aquela matéria-prima. Ou seja, a empresa consome aquele material direto. Então, eu tenho ainda aqui um pouco diferente, né? Por quê? Eu não vou ter só a conta e de mercadorias como tem na empresa comercial. Na empresa industrial, eu vou ter matéria-prima, eu vou ter estoque de produto em elaboração, estoque de produto acabado, certo? Eu tenho diferentes classificações, por quê? Em um mundo ideal, a empresa inicia a produção naquele mês de determinados produtos e ela termina dentro daquele mês, por exemplo. Então, não teria figura de produto em elaboração, ok? Seria, basicamente, produto acabado, ok? Porém, a gente sabe que não é assim. A empresa começa a produção e sempre sobra de um mês para o outro, de uma semana para a outra, seja lá qual for o tempo que você esteja avaliando, sempre vai ter um valor ali em produtos e em elaboração, ou seja, que a empresa não terminou de fabricar, ok? Então, essa é a ideia diferente da indústria para o comércio. O comércio, ele não transforma a mercadoria que ele comprou, ele simplesmente revende, ok? É uma lógica diferente. e aqui, na indústria, também tem que fazer apuração do material consumido, certo? Eu tenho um estoque inicial de materiais, eu tenho as compras de materiais no mês e eu tenho o estoque de materiais disponíveis, que, consequentemente, vai ser utilizado ou não naquele mês, ok? que aqui, o resultado desse cálculo aqui é justamente aqui, certo? vai entrar nas compras que foram utilizadas, né? E eu também tenho a, desculpa, tenho o estoque de material disponível e tenho o estoque final, só que eu falar, estoque final de materiais e tenho o custo do material direto, esse custo, desculpe, esse custo do material direto é que vai entrar aqui nessa linha, ou seja, eu fiz a apuração de quanto eu utilizei, ok? Aí, com o passar do tempo, essa dificuldade está aumentando e, consequentemente, o maior controle. Imagine uma indústria que ela fabrica 10, 20 produtos ao mesmo tempo. 30, sei lá. Ou seja, ou eu tenho o controle dessa matéria-prima, de onde está sendo consumido, de que forma está sendo consumido, a questão da mão de obra, como está sendo utilizada. Se eu não tiver o controle adequado, eu vou ter problemas, ok? Essa necessidade cresceu. E, questão também da quantidade de estoque para controlar. Só que a gente já viu, tem que controlar material direto, tem que controlar outros insumos que são utilizados, ou seja, não é simplesmente eu comprar e vender como era empresa comercial, eu tenho outros insumos que precisam ser controlados e tem uma necessidade maior. e o contador, que antes era basicamente comercial, começou a perceber que precisava controlar, além do estoque de matéria-prima, alguns outros tipos de estoque, produto em elaboração, produto acabado, ok? Isso traz uma outra dinâmica para o trabalho da contabilidade e, consequentemente, da contabilidade de custos, ou seja, essa contabilidade de custos, ela tem várias fases. Primeiro, tem aqui o estoque da matéria-prima, certo? É feita uma requisição, isso internamente da empresa, e essa matéria-prima é requisitada, aí ela entra no processo de produção, ou seja, ela passa de matéria-prima e vai começar a integrar um produto, certo? Esse produto vai estar em processo até o momento que ele é acabado, que ele passa para a fase seguinte, certo? Aqui, nessa fase de produção, não é só a matéria-prima que está envolvida, são os outros recursos, mão de obra direta, os custos indiretos que eu vou ter no processo produtivo, que vão ser aplicados aqui e vão contribuir para a construção desse produto acabado. Quando esse produto está acabado, aí vem a fase da venda, ou seja, ele vai ficar em estoque até o momento em que ele seja vendido para o consumidor final ou para outra empresa que adquira os produtos. Quando esse produto é vendido, a gente tem a figura, passa a ter a figura do CPV, custo de produto vendido, ok? Que aí já é CPV estaria na DRE. Seria a mesma coisa do CMV. CMV para empresas comerciais e CPV para empresas industriais. E por que isso acontece? Vem a pergunta que não quer calar, né? Primeiro, o contador percebeu que nem sempre os produtos eram iniciados na produção e eram iniciados na produção eram finalizados, como a gente falou anteriormente. Segundo, a contabilidade de custos necessita apurar os custos período por período, certo? Para poder precificar da melhor forma possível e para poder ter o melhor resultado possível, né? E da mesma maneira, precisa controlar os custos que foram consumidos para produzir totalmente o produto, ou seja, acabá-lo, acabar a produção daquele período. Ou seja, o estoque de materiais, eu tenho aí estoque de produtos em elaboração e eu tenho estoque de produtos acabados. Três figuras, né? que estão aí no cotidiano da indústria. Aí agora a gente vai ver especificamente o CPP. Como é que eu calculo o CPP? Que é o custo de produção do período. O que é o CPP, né? É a soma dos custos encorridos dentro do período. é a soma dos custos encorridos no período dentro da fábrica. Ou seja, nada mais é do que quanto você gastou, qual foi o custo de sua produção no período de um mês? No período de uma semana? Essa é a lógica. É um termo mais genérico independente da produção ter sido concluída ou não. aqui eu não estou falando de produto acabado nem produto em elaboração. Estou falando de custo de produção do período. Quanto eu tive de custo nesse período? Ah, eu tive de custo 10 mil. Ok? Mas esses 10 mil todos os produtos foram concluídos? Não. Aí já é outra história. Mas o custo da produção do período foi 10. Seja lá qual for o período que quem esteja trabalhando. Basicamente o CPP é material direto ou matéria prima mais mão de obra direta mais custos indiretos de fabricação. Ok? Aqui o a respectiva sigla, né? Aí o custo da produção no período. Um exemplo para a gente fixar. A empresa Copo Sujo LTDA no mês de janeiro de 2014 enviou para você contador de custos os seguintes dados. Essas três informações básicas. Salário funcionários funcionários custos outros custos incorridos e matéria-prima utilizada na fabricação. Esses outros custos custo indireto de fabricação. Mão de salário de funcionários mão de obra direta M-O-D e matéria-prima M-D ou M-P, né? Matéria-prima ou material direto. Outros dados. Após o término do período foram finalizadas 500 peças. e no estoque inicial de produtos acabados constava 100 unidades de mercadoria totalizando R$ 800,00. Pergunta-se qual o custo de produção no período. Agora sim. Aí vem as informações novamente, né? Aí custo da produção no período seria material direto consumido mais mão de obra direta mais custos indiretos de fabricação. CPP igual MD mais MOD mais CIF. CPP seria R$ 12,760 que seria mão de obra material direta seja a matéria-prima R$ 7,240 seria mão de obra direta e R$ 20,000 seria o custo indireto de fabricação. Somando isso tudo CPP do período R$ 40,000 E o estoque inicial de produtos acabados para onde vai? A pergunta aqui não quer calar, né? Se a gente voltar aqui a questão ele dá essa informação aqui em outros dados ele disse que tinha 100 unidades de mercadorias em estoque mercadorias acabadas totalizando R$ 800 O que a gente faz com isso? Aqui neste caso esse valor veio do período anterior ou seja não é custo de produção do período por definição logo não entra no cálculo e considerando que ao término do período foram totalizados finalizadas 500 peças qual seria o custo unitário? Ou seja eu tive um CPP a gente acabou de calcular no valor de R$ 40,000 esses R$ 40,000 eu tive de custo para fabricar 5,000 peças qual seria o custo unitário? É simples é só dividir o custo total por 5,000 unidades produzidas eu tenho R$ 8 o custo unitário ou seja cada peça dessa que custou R$ 8 a partir daí é que eu vou fazer a precificação para ver quanto eu devo qual preço eu devo vender essa mercadoria certo? Ficou claro pessoal? Professor eu poderia repetir novamente a questão do cálculo por favor? qual? esse aqui desse slide ou do anterior? isso esse o que eu fiz aqui? a gente não calculou no slide anterior aqui que deu 40 mil CPP sim foi? sim o que eu fiz aqui nessa parte aqui de baixo? eu simplesmente peguei o custo do CPP dividi pela quantidade produzida certo? aqui tem a informação eu costei 40 mil para produzir 5 mil unidades quanto seria o custo unitário de cada unidade? é só dividir o custo total dividido pela quantidade produzida 40 mil dividido por 5 mil 8 reais o custo unitário de cada produto ficou claro? sim deixa eu só ver que teve uma mensagem ok gente mais alguma alguma questão pessoal? não lembre-se sempre custo de produção do período no cálculo do custo da produção do período não vai entrar valores de meses ou de períodos anteriores ok? não vai entrar como a gente tem na questão aqui se a empresa apresentar um estoque inicial ou um estoque inicial de produtos acabados que foram fabricados no período anterior beleza mas não entra tá? agora vamos para o próximo o CPA é a soma dos custos contidos na produção acabada do período aqui eu vou focar especificamente o produto acabado tá? ah professor e aquele produto que não foi acabado tá em elaboração é outra questão tá? eu quero saber aqui nesse cálculo quanto custou o produto a produção que eu iniciei e acabei nesse período de tempo que eu tô estudando não se fixem a um mês que não necessariamente é assim pode ser um mês pode ser um ano pode ser dois meses depende da sua situação tá? por isso que eu prefiro falar período é o período que você quer determinar qual foi o CPA ou o período que você quer determinar quanto foi o CPP aí pode conter custos de produção também de períodos anteriores existentes em unidades que já foram que foram completadas nesse período por que isso? que eu posso simplesmente comecei vamos considerar o mês eu comecei a produzir no mês de março chegou dia 31 de março eu não concluí ficou um estoque de produtos em elaboração certo? eu vou concluir esses produtos quando? no mês seguinte ou no período seguinte esse custo que eu vou ter para concluir essa produção que está em elaboração vai entrar no cálculo do produto em elaboração do produto acabado olha aqui a ideia estoque inicial de produtos em elaboração certo? mais o custo que eu tive para concluir a produção nesse período menos o estoque final de produtos em elaboração quanto ao final do mês de abril ficou em elaboração eu vou subir está aí ok? e vou consequentemente encontrar o CPA custo da produção acabada ou seja custo da produção acabada estoque inicial de produtos em elaboração mais custo da produção do período menos estoque final de produtos em elaboração aqui eu quero saber o custo que eu tive na produção acabada ok? aqui são as siglas lembre-se que o CPP é aquela fórmula que a gente viu agora há pouco qual seria o CPP como é que eu encontro? material direto ou material prima mais mão de obra direta mais custo indireto de fabricação certo e aqui estoque final de produtos em elaboração ok gente ficou claro? sim professor tudo certo professor mais alguém pessoal? não bom se ninguém respondeu eu parto do princípio que entendeu e por fim o custo dos produtos vendidos aqui é outro detalhe é vendido é a soma dos custos incorridos na produção de bens e serviços que só agora estão sendo vendidos eu posso ter produto de outros períodos que eles não foram vendidos e que eles serão vendidos agora então somente agora eles vão se transformar em CPV pode conter custos de produções de períodos diversos e aqui é basicamente o que? estoque inicial de produtos acabados eu só posso eu parto do princípio que eu só posso vender o produto que tiver acabado custo dos produtos disponíveis ou seja e estoque final de produtos acabados menos eu vou ter o CPV o CPV estoque inicial de produtos acabados custo de produtos acabados que a gente calculou lá atrás a gente eu a fórmula agora pouco e o estoque final de produtos acabados aqui são as cíclas lembra que o CPA ele vai ser estoque inicial de produtos em elaboração mais o CPP do período menos o estoque final de produtos em elaboração essa é a forma básica ok gente ok professor aqui aqui uma figura obrigado que demonstra a sequência lógica certo estoque inicial de materiais mais compras dá igual material disponível material direto disponível menos estoque final de materiais diretos aí eu vou ter depois mão de obra e CIF né custo direto de fabricação eu vou ter o que o CPP se eu adiciono o CPP o estoque inicial de produtos em elaboração o CPP do período né do período seguinte menos o estoque final de produtos em elaboração eu vou ter o CPA se a esse CPA eu adicionar estoque inicial de produtos acabados mais o custo dos produtos disponíveis estão prontos para a venda né menos o estoque final de produtos acabados eu vou ter aqui na última linha o CPV ou seja é uma sequência tá uma sequência lógica que eu vou ter todos os os três as três situações que a gente falou agora até agora CPP CPA e CPV ficou claro aí é que é uma demonstração de resultado né que é a mesma coisa do anterior né a mesma lógica e não existe já que é do anterior e obrigado alguma dúvida em relação a essa pra eu poder passar pra outra aula ou desespero apenas oi professor eu fiquei com dúvida no CPP CPP isso vou voltar aqui o que é o CPP basicamente é o que você teve de custo em determinado período aqui eu não tô falando gente de produto acabado certo você concorda que a produção do período eu posso iniciar a produzir 50 mil peças porém chegou o final do mês por exemplo e eu não concluí 50 mil mas eu já gastei uma parte do custo que eu teria pra produzir aquelas peças mesmo que ela só seja concluída no mês seguinte ok então aqui basicamente eu quero saber quanto eu tive de custo no mês naquela empresa ok naquela fábrica enfim e a a fórmula do CPP é basicamente material direto ou matéria-prima mais mão de obra direta mais custo indireto de fabricação somente somente esses três insumos eu vou ter o custo do produção do período aí o exemplo que a gente fez aqui certo o exemplo ele dá essas informações salário outros custos encorridos e matéria-prima utilizada na fabricação aí ele ainda diz que ao término do período foram finalizadas cinco mil peças beleza no estoque inicial de mercadorias acabadas constava cem unidades de mercadorias preste atenção acabadas ou seja está lá no estoque prontas eu não gastei mais nem um centavo na produção dessas cem que eu estou colocando a questão daqui ok está um ponto de venda aí ele pergunta inicialmente qual o custo de produção do período CPP aí o que acontece CPP como a gente colocou na fórmula lá atrás seria material direto consumido mais mão de obra direta menos aliás mais custo indireto de fabricação esse custo indireto de fabricação ele pode ser colocado nas situações práticas custo indireto de produção certo outros custos indiretos pode ser denominado dessa forma certo quando eu coloco os cálculos substituir os valores o que eu tenho aqui CPP eu vou ter material direto que foi dado na questão mão de obra direta foi dado na questão mais custo indireto de fabricação foi dado na questão somei os quatro deu 40 mil reais o custo de produção do período aí o que eu fiz depois aí vem a questão né e o estoque inicial de produtos acabados conta ou não não conta e a questão diz que foram esses 40 mil reais e eu consegui produzir 5 mil peças ok então o que que eu fiz adicionalmente aqui custo unitário calculei o custo unitário que seria o custo total 40 mil dividido por 5 mil que foram as peças produzidas certo eu vou ter um custo unitário de 8 reais cada peça produzida teve um custo unitário de 8 mil reais esse é o CPP ficou claro para quem perguntou sim ficou claro sim tranquilo né mais alguém gente mais alguma colocação um custo eu vou ter um custo um custo um custo um custo